Música Fazia o dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as maracas, e o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu prato, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês um pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou embora desta casa, e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por seu pão e sua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando eu dizia, eu tenho uma mulher Me enganei quando eu dizia, eu tenho uma mulher E aí